Salve pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem na medida do possível, né? Estejam em casa aí, estejam refletindo. Hoje eu fiz esse vídeo aí, vamos trocar uma ideinha, certo? Mano, essa última declaração do Bolsonaro, na moral, é um barato assim, só pode ser pra desestabilizar de verdade o país, pra ter um caos reinante aí, pra poder o cara, sei lá, dominar tudo de uma vez. Porque, mano, não tem mais o que falar, velho, tipo, é totalmente esquizofrênico, é totalmente loucura, no momento que a gente tá vivendo. Aí o cara fala assim, ai Ferrezo, o que você fararia se você fosse o presidente? Primeiro que eu não me candidatei a porra nenhuma, nem a vereadora, nada, certo? Mas, se fosse eu, ou se fosse uma pessoa razoável, ela estaria falando dos estados, como ele vai mandar pros estados a verba, como ele vai dividir isso, como vai ser feito o estímulo a se fazer leitos, como vai se combater de fato essa epidemia, né, essa pandemia, mas não. O cara tá falando contra a Folha de São Paulo, o cara tá falando que pode vir as pessoas e tomar o poder desse jeito que tá, e é isso que eles querem. Então, na moral, velho, a maioria da população tá fodida, mano, tá ligado? Essa é a verdade. E com essa contra-informação todinha, vocês vão ouvir os barulhos aqui, tá todo mundo construindo, mano, tá todo mundo trampando, tá todo mundo a milhão, tá ligado? Quarentena virou um barato pra privilegiado, certo? Pra quem tem o privilégio de ficar em quarentena, ou quem tem a consciência total e assume o prejú. Fala, mano, mesmo com prejú eu vou tentar salvar minha vida, tá ligado? Tentar salvar a vida dos meus parentes. Eu acho que virou isso, rapaz, não tem mais outro motivo, né, mano? E também é o seguinte, eu tô lendo aqui o do Inferno, né? Cara, o do Alan Moore, certo? Sempre eu falo de livro também aqui no canal. Pra quem não conhece o meu canal, sempre eu falo um pouquinho de político, um pouquinho de livro, de cultura e de um monte de loucura, se eu quiser, um monte de bonequinho e mais coisas, beleza? Vocês também dizem o que vocês querem ouvir também, que aí eu vejo se eu consigo atender. E ó, já tô mais da metade. Uma reclamação pra Veneta. Puta que pariu, velho. Como é pesado, não é caro, tá ligado? Eu não acho caro um livro que demora semanas e semanas pra você ler, não tem problema. Um quadrinho foda desse aqui, tá ligado? Mas, mano, na moral, mano, como é pesado, mano, eu tô pondo um pano no fado, pondo apoio pra poder ler, porque, tio, as tendinites do tiozinho aqui não aguenta não, mano. A tendinite, na verdade, não, artrite, né? As minhas artrites não aguentam não, beleza? O bagulho tá... é pesado mesmo. E também queria falar o seguinte, eu achei um poema meu no meu novo livro, que eu já fiz há alguns anos, né? Acho que há dois anos atrás, dois, três anos atrás, eu fiz esse poema com um amigo meu. A gente tava no rolê e chegou um outro amigo dele só falando de luxo, de coisa que ele tava comprando, de carro, de jaquetas e tal. E me impressionou muito esse diálogo. E eu fiz um poema que chama A, né? Se não há um novo homem, para que roupas novas? Se não for cruzar os mares, para que relógio aquático? Se não for desbravar estradas, para que carros velozes? Se não cantar com coração, para que o refrão? Se não caminha para o lar, para que os caros sapatos? Se não consegue agradecer, para que fazer visitas? Se não vive em família, para que uma linda casa? E se não conta histórias, para que tantos livros? Se não faz por prazer, para que os aplausos? Se não tem ninguém, para que orar? Se não serás visto, para que existir? Se não dividires, para que acumular? E se não abraçar, para que os braços? Se diz que é perdedor, para que acordar? Se não tem um final, para que começar? Tá ligado? O livro, o datilógrafo que eu já mostrei em alguns vídeos aí, é um livro novo que eu lancei com poesias, e tem uns textos de abertura dos poemas e tal, mas eu achei muito oportuno, falar desse texto. Bom, voltando aqui à questão dos quadrinhos, eu estou lendo Modotti, certo? Ângel de la Caglia, o autor, Uma Mulher do Século XX, a capa, eu não acho bonita essa capa, eu não gosto dessa capa, e nem gosto da contracapa também, certo? Mas o quadrinho, gente, que quadrinho sensacional, viu? Para quem não conhece, é a história da Tina Modotti, né? Aí ela tem ali um envolvimento com Alga Benário, Luiz Carlos Prestes, a Fida Kahlo, o Diego Rivera, né? Para quem não conhece os painéis do Diego Rivera, Maia Kovski, o Henry, o Sandino, John dos Passos, James Joyce e Pablo Neruda, artistas e revolucionários do século XX, que cruzam seus caminhos de lutas e paixões. A Tina Modotti foi uma grande líder e também revolucionária, então ela se envolveu ali na questão, logo depois de ficar famosa com seus quadros, logo depois de ficar famosa como atriz de Hollywood. É uma biografia fenomenal, né? É um apanhado de biografias, na verdade, lançada há muito tempo pela Conrad, não sei se saiu por outros selos depois, mas, gente, vai estudar um pouquinho da história da Modotti, né? O pessoal que, as meninas que estão vendo aí, os caras que estão vendo que gostam de feminismo ou que gostam de protagonismo das mulheres, né? Da liderança, porra, é muito foda, mano. E tem muito, tem muita coisa que você deve pegar um caderninho do lado e anotar como referência até pra saber de história, até pra saber de caminhadas, né? De outros autores, até pra saber do mercado latino, do mercado mexicano, de fato. É muito importante, é uma obra muito importante mesmo, tá ligado? Tava enrolando faz tempo por causa dos desenhos, eu tava enrolando por causa dos desenhos, os desenhos são bem diferentes, mas depois que você pega o gosto pela leitura e pelos desenhos, você vai que vai. Agora, pra terminar o vídeo, Rapa, ó, queria mostrar aqui o trabalho, ó, olha isso aqui, ó o trabalho, tirar o cimbrudão da sua aqui do pé. Olha o trabalho do Caio Vício Tinta, ó, pintura a mão, certo? Caio Vício Tinta fez esse bonequinho aqui meu, fez em alguns muros por aí e depois fez as camisetas, ousou vender numa loja, Caio? Como que você ousa vender numa loja? O meu rosto, rapaz, parabéns. Então, eu fui lá na lojinha do Caio Vício Tinta no Instagram, Instagram é arroba Caio com K Vício Tinta. Você entra lá, vai ter vários rostinhos desse aqui, um desses aqui é o meu, tem o do Sabota, tem de outros caras legais pra você encomendar, você vai lá, encomenda o rostinho que você quer, tem uns com a máscara agora do Covid, né? Você vai lá, encomenda o rosto, ele pinta na camisa, é uma pintura a mão mesmo, ele pinta e manda pra você, certo? Eu comprei essa, comprei uma pra minha filha, comprei uma pra minha esposa, porque eu achei tão bonitinho e aí os caras, pô, Fé, você não acha errado, cara, eu acho totalmente certo, irmão, ninguém, ninguém faz uma homenagem dessa se o trabalho não for legal, então muito obrigado, Caio, muito obrigado, pessoal da rua, quiser grafitar a frase minha, usar rosto, fazer camiseta, faz o que quiser, irmão, fazem o que quiser, beleza? Eu só não autorizo da Onda Sul, né, porque eu já autorizei os adesivos, mas não autorizo o resto das coisas da Onda Sul, porque tem a equipe aqui da Onda Sul que trabalha e tal, mas também tem tanta pirataria da Onda Sul que não dá nem pra controlar, certo? Como diz um grande parceiro meu, tem uma hora que o bagulho vira de todo mundo, então eu fico muito legal de ver grafite no muro, ver meu rosto num lugar, no outro, e quando eu vi a lojinha do Caio com isso aqui, eu apaixonei na hora, falei, mano, vou comprar, brigadão Caio, fui lá, tem que comprar, rapa, tem que valorizar a cultura das pessoas, o negócio de ficar pedindo, eu sei que tá num momento difícil pra todo mundo e tal, mas valorize os artistas, valorize as iniciativas aí da sua quebrada, beleza? Eu mesmo fui lá e fiz um pacote com ele, já comprei várias camisetas pra poder usar, que pra mim é muito orgulho, então eu fico muito feliz, além de admirar e de eu ter mandado há muito tempo atrás no Instagram do Caio e do pessoal do Picho e do Grafite, que eu sou fã deles, certo? Gosto muito da cultura punk, gosto muito da cultura do Picho e gosto muito da cultura do Grafite, mano, fora do Death Metal, Black Metal, eu sou um cara louco, beleza? Em termos de cultura, eu amo todo tipo de cultura, quase todo tipo, tem alguns também, senta, 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 que lamenta, não dá, né, velho? Joga bunda, também não dá, né, mano? Então, essa aí eu vou deixar pra outros, beleza? Mas as outras culturas todas, eu admiro e gosto muito, certo? Então é o seguinte, não vão pela visão desse presidente tosco, não vão pela visão desse povo, dessa minoria, desse povo gado que tá seguindo esse presidente tosco, que tá levando a gente porque quer levar a gente pro caos, não vão por isso, gente. Leiam, se informam, vejam os canais legais, assistam, aproveitem o tempo de vocês em casa pra ver uns canais bacanas, fazer que nem eu tô fazendo, estudando, convivendo com a minha família, mandando lá, vai ter uma live minha hoje, inclusive, né? Hoje, segunda-feira, vai ter uma live minha com o grande Fábio Kiu, agora é, não é Fábio o quê? É Fábio Kiu, com Q-U-I-L-L, Fábio Kiu. Vai ter uma live minha com ele no meu canal, mais tarde no canal dele, beleza? Então, aproveitem e entrem, façam imersão na cultura, uma imersão nos canais importantes, nos livros importantes, nas músicas importantes, e não ouçam esses caras toscos, não ouçam esse governo tosco que tá dando uma desinformação pra você, eles querem, é o caos. Eu sei que ficar de quarentena é pra alguns privilegiados, pra algumas pessoas que tomaram essa decisão e vão pagar até mais pra frente por causa disso, mas vão estar vivas pra poder assumir esse compromisso de pagar essas dívidas. E quem não vai poder estar vivo, que é o maior dom que a gente tem? Essa porra de vida não é Pac-Man não, gente. Nós não vivemos um jogo de Pac-Man, depois que você morre não vem outra não, não tem outra vida não, não tem continue não, tá ligado? embora eu tô estudando kardecismos, bagulho, e quem sabe tem um continue aí, tá bom? Mas isso a gente fala em outro vídeo. Tamo junto, grande abraço pra vocês, ó, não deixa de dar o like aí, o corteio, tudo isso aí, bababai, é tudo nós, tamo junto.